Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Com bem quente, com manteiga, peça, guarda-navo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu preguiço do lado Qual foi o resultado do futebol O Samba de Bec não morreu Agora mesmo gravei um com Daltoni Um aluno que é enviado agora Não está bem assimilando ao professor Uma dessa parte que sou eu, sou mesmo Mas já está querendo entrar Eu digo, vou te ajudar Ele me chamou para cantar com ele Eu cantei, vocês muito breve vão ouvir Eu sou carioca, a gente é carioca Tem coisa que costuma viver nas áreas O Moreira me ensinou a viver no Rio de Janeiro Ele gostava do centro ali, de passear, de andar E era uma maravilha como ele andava Lentamente aquela coisa As pessoas que o reconheciam Quer dizer, todo mundo na realidade o reconhecia E era sempre uma coisa gentil e delicada Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Pra dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no capite ali em frente Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou uma nega quase nua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade de pé junto Vou lhe tornar em um difunto Você mesmo sabe E ele próprio ria dele mesmo Tinha visto que ele dizia um absurdo qualquer E que ele próprio Era muito engraçado Mas eu lembro de uma frase Ele é um sábio, né? Eu lembro dele Essas músicas dele engraçadas Eu já sigo bem a linha dele Falei, meu sobrinho Eu levo a vida na gozação E todos nós, nós temos uma gozação Agora o seu umbigo Aí me tiro o aço Hum, quatro dedos de solinho Na barriga do Vargolino Você fica em dó Hum, quando ele ia caindo Ele disse, moregueira, você me feriu Eu então disse-lhe, é claro Você me desrespeitou Mexeu com a minha nega Você sabe que em casa de vagabundo Malandro, não pede emprego Como é que você vem com chavecada? Tá armado, Vargolino Eu quero é ver gordura Que a banha está cara Aí me tiro a mão do ônibus Saquei da peixeira Eu sou de Pernambuco Uma cidade que cresce dia a dia Indústria lá agora é mato É que eu falo Lampedô, Deno, Vizico, Abiliário E fiz-lhe uma tubagem Ele caiu Pum, todo ensanguentado E as senhoritas e senhoras Como sempre nervosas Meu Deus Esse homem morre, moço Coitado Olha aí, está se esvaindo em sangue Então vem aquela baba de quiabo Minha senhora Dá-lhe um óleo acanforado Penicilina Estreptomicina Crebiose Sem hidrazida Vacina Sabin Mas o homem já estava frio Estava na horizontal Agora o malandro Que é malandro Não denuncia o outro Espera pra tirar a forra Então diz o malandro Vocês não se afobem Que o homem desta vez Não vai morrer Para mim é um elo Para se concretizar Um diálogo Você que vai conversando Se perde assim Porque no vernáculo Ele aí mete uma gira E pega na frente Ajeita tudo E vai em frente Enquanto eu vou me desquiando Vocês vão ao distrito Aldeira Lusca Se desculpando Vai o malandro Apaixonado Que acabou Se suicidando Meu amigo moringueira Há quanto tempo que eu não lhe via Vejam só mais quem diria Aquele sapato branco Já que tão se balançando Em plena luz do dia Meu Deus do céu Que alegria Ainda ontem relembrava O meu passado na Bahia Tirando na vitola A malandragem mais sadia Na subida do morro Amigos Cochina minha nega Samba de breca Que você é moreira Não dizendo por aí Que você agora não está mais de casa De botuca na TV Vendo telenovelas E dez vezes A gente vai de Tom e Jerry Como é que fica Monegueira Aquela malandragem Aquele beato Se draseira Tá te compreendendo Eu sou seu fã Não é bem isso Amizadinha Eu estou com a pescola preventiva Até o ano 2000 Exercitando o músculo E queimando óleo 60 Na zona do agrião E não tem fit inimigo Because I am weak But I am not sick Do you understand? A minha pressão é 12 por 7 A minha pressão é 12 por 7 O meu colesterol está simorolese Conheço a anatomia e gosto de futebol Falam que meu esqueleto é conservado em formol Andam dizendo que eu estou esclerosado Isso aí é intriga da oposição Eu continuo sendo que de morangueira Do rabo de arraia 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 Comigo não eu quero ver quem tem razão Segura malandro Moranguel gostava Que Deus levou com 40 alabianos Um cara bonra dessa Justamente porque Aquelas músicas que ele fazia O rei do gatilho Isso é tudo americano usado Então lá é Kid Então Kid de morangueira é por isso O rei do gatilho O último dos moicanos E não sei o que lá É tanta coisa mesmo É realmente um malandro carioca Porque não bebia, não fumava Eu não perdi a noite de sono E sempre vendo o Flamengo dele jogar Eu estou contente, estou feliz da vida Você é protegido pelo Senhor do Rompim E tem mais Mas malandro realmente nunca fui Sempre procurei trabalhar De um modo ou de outro Mas trabalhando Era só na aparência mesmo Era só na aparência Fachada Uma fachada Mas que vida de rei que eu levava com a preta Casa, comida e roupa lavada Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Mas que vida de rei que eu levava com a preta Casa, comida e roupa lavada Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Mas ela está no palacete e tu não tem onde morar Espera um pouco meu compadre Deixa ao menos eu me explicar O meu azar foi ter me visto com uma outra Depois com uma outra numa outra semana Me tirou da cama Me levou a grana Me tirou a fama Pus meu pé na lama E eu que estava numa boa Hoje vagabundo à toa Perdi minha coroa Você vive malandramente Dá malandragem Com o personagem do malandro Sem ser um malandro Como é que essa história cai Aí eu vejo meu filho Malandro que é malandro Não é malandro Mas que vida de rei que eu levava com a preta Casa, comida e roupa lavada Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Mas a malvada me jogou pra fora O que faço agora sem o lar para morar Sinceramente eu nem sei o que quer dizer malandro, sabe? Porque eu sou malandro, eu sou falso malandro Porque eu sempre trabalhei Me tirou da cama Me levou a grana Me tirou a fama Pus meu pé na lama E eu que estava numa boa Hoje vagabundo à toa Perdi minha coroa E eu que estava numa boa Hoje vagabundo à toa Perdi minha coroa